Oi gente, tudo bem? Bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje eu tô aqui pra falar sobre produtos de pele, que é o assunto que mais gostam aqui no canal e é um assunto que eu adoro, adoro tratar do meu rosto. E como vocês viram no vídeo dos produtinhos da minha dermatologista, ela me indicou esse aqui, que é o Blemish Age Defense, da SkinCeuticals, e é sobre ele que eu vou falar um pouco com vocês. Antes vocês dão uma olhada aqui na minha pele, sem maquiagem, sem nada, como ela tá agora, e depois eu volto. Bom, só pra vocês terem uma noção de como tá a minha pele, eu ainda tô com marcas de espinhas, ó, dá pra ver aqui, essa daqui é uma das últimas que saiu, aqui tem vários pontinhos vermelhos que são marcas de espinha. Ó, aqui tem, aqui também tem. Aqui no queixo ainda tem, mas acho que tá mais difícil de ver porque já não tá mais tão vermelhinha. E eu tô sem nada na pele, sem hidratante, sem nada, só passei. Só lavei o rosto pela manhã e passei água termal, agora ainda de manhã, foi pouco tempo atrás que eu fiz isso. E eu não vejo uniformizar manchas, vou avastar um pouquinho. A minha pele, realmente, ela tá mais uniforme, não tem, não tá tão manchada assim, mas eu continuo usando o ácido, né, como vocês sabem. Então, é meio complicado eu falar exatamente o poder de ação desse produto, porque eu continuo usando o ácido. A sensação da minha pele tá boa, mas isso o ácido faz, o ácido retinóico, né. Mas eu vou passar maquiagem e depois eu volto aqui pra conversar um pouco mais. Eu vou falar pra vocês o que tá escrito aqui na caixinha, que é toda a informação que tem. Dentro vem um folhetinho, mas é um folhetinho genérico sobre os produtos da SkinCeuticals, e não especificamente sobre o Age Defense. É um serum de alta eficácia pra pele com sinais de envelhecimento e imperfeições. Então, é para a minha pele que isso já tem sinais de envelhecimento e tem várias imperfeições. Indicações. Serum Oil Free, especialmente desenvolvido pra reduzir imperfeições e corrigir sinais do envelhecimento. Uma combinação dinâmica de LHA, ácido salicílico, ácido dióico, que controla a produção do sebo, diminuindo as manchas e prevenindo o aparecimento de erupções cultâneas. E ácido glicólico e ácido cítrico, que minimizam as linhas finas e rugas, suavizam a superfície da pele e melhoram sua uniformidade. Aí ele diz que pode causar uma leve sensação de formigamento, que se dissipa conforme o uso. E a indicação é de passar na pele limpa, de 4 a 6 gotas, pode ser até 2 vezes ao dia. Então, além de ele ter anti-sinais, ele é pra controlar a oleosidade da pele. E aí o que eu posso falar dele? É difícil falar só sobre ele, porque eu tô usando ele e tô usando outros produtos na minha pele junto. Eu continuo usando o ácido retinóico, que é o Vitacid. E aí mais esses ácidos todos que tem dentro desse produto. O que eu posso falar mais é sobre esse controle do sebo. Eu tô usando ele uma vez ao dia só. A minha dermatologia recomendou que passasse ele à noite. Então eu tô usando ele à noite, não uso todas as noites, o que pode atrapalhar talvez a eficácia do produto. Mas eu tenho usado mais ou menos uma noite sim, uma noite não. Às vezes eu... Na verdade eu uso ele um pouco mais vezes do que o ácido retinóico. Então eu uso mais ou menos umas 4 vezes na semana e o ácido retinóico umas 3 vezes. Como eu tenho usado? Ele é assim de conta-gotas, então eu pego... Não vou passar agora porque eu tô de maquiagem. Mas eu boto uma gotinha na palma da minha mão e passo no rosto. Eu passo uma gotinha desse lado de cá, uma gotinha desse lado de cá. Aqui nessa área assim, né? Uma pra cá, uma pra cá. Uma aqui pra essa região aqui. E uma ou duas na testa. E uma aqui nessa área aqui do pescoço. Então vamos de 4 a 5 gotas no meu rosto. Ele tem uma consistência assim mais... Pegajosa, assim. É um líquido, mas ele é mais oleosinho. Então tu passa... Dá pra passar no rosto com uma passada só, mas ele é absorvido rapidamente pela pele. Eu não senti essa ardência que falava ali. Talvez porque eu já uso o ácido um pouco mais forte do que os que tem ali dentro desse produto. Mas o que eu sinto é que a pele faz isso aqui, ó. Dá aquela esticada. E a minha pele tem ficado mais ressecada do que normalmente ela fica só com o ácido retinóico. E isso não quer dizer que a minha pele esteja menos oleosa. A oleosidade dela continua bem parecida. Ela tá talvez um pouquinho menos oleosa do que ela fica normalmente. Mas agora é um pouco mais difícil de eu precisar isso. Aqui onde eu moro não tá fazendo muito calor. Então a minha pele, ela tá mais controlada. Mas eu posso comparar ela com a oleosidade normal dessa época do ano. Então ela tá um pouquinho mais controlada do que normalmente ela tem de oleosidade. Mas é pouquíssima coisa. Quanto aos sinais de envelhecimento, é mais difícil de ver. Porque isso é ao longo do uso, né? Que a gente percebe. E os meus sinais são mais aqui na área dos olhos. E ele não é pra passar aqui na área dos olhos. As minhas manchas de espinha, elas ainda estão aqui como vocês puderam ver. Então nem o ácido retinóico, nem esse produto estão fazendo milagre pra minha pele. Eles vão tratando aos poucos. Tá saindo aos poucos. Mas não é do dia pra noite. As acnes estão aparecendo com bem menos frequência do que elas estavam aparecendo até então. É bem raro eu ter acne agora. Tá aparecendo no máximo uma por mês. E aí elas não têm ficado tão inchadas, tão vermelhas. E elas logo somem. E aí não deixam manchas. Essas que estão aqui marcadas, elas já são bem mais antigas. E espero que logo desapareçam da minha pele. Eu tô pensando em começar a usar esse produto pela manhã. Continuar usando essas vezes à noite. Essas quatro vezes à noite. E usar ele pela manhã. E aí depois passar o hidratante. Ou o da Boticário. Ou o da Bioderma. Que a Dermato me recomendou. E ver como a oleosidade fica durante o dia. Porque eu tô usando só à noite. Então de manhã eu lavo o rosto, tiro o produto. E aí a minha pele já não fica tão sequinha. Quanto acho que se eu passasse ele durante o dia. E depois hidratasse com esses outros hidratantes. Eu acho que eu vou testar. E aí depois eu conto pra vocês se tá dando certo ou não. Eu gostei desse produto. É um produto... Como eu gosto de cuidar da minha pele. É um produto gostoso de passar no rosto. Como ele tem essa embalagenzinha. Parece que a gente tá passando remédio no rosto. E aí parece que tem mais... Um tratamento mais profundo com produtos desse estilo. Mas eu não pude ver assim uma grande diferença com ele. Eu acho mais porque eu tô usando o ácido retinóico. Ó, ele já tá mais ou menos por aqui. Aqui assim, ó. Nessa parte aqui do vidrinho. E aí depois se eu tiver outra percepção sobre ele. Eu queria usar ele na verdade no verão. Porque eu acho que ele vai me fazer mais efeito no verão. Quando eu parar de usar o ácido retinóico. Se eu usasse só esse produto aqui. Acho que ia ser uma boa... Um bom tratamento. Mas a Dermatomy passou agora pro inverno, né. Então tô usando os dois juntos. Se vocês tiverem alguma outra percepção desse produto. Me deixem aqui abaixo. Ou alguma outra combinação de produtos também. E uma outra coisa que eu queria falar. É que ele deixa a pele assim... Com aquele aspecto de ressecado. Ele deixa esbranquiçado. E com a pele bem puxada. Como eu falei antes, né. Ele deixa a pele bem puxada. Mas ele deixa ela ressecada. Então tem que hidratar mesmo no dia seguinte. Ou como eu tô pensando em fazer. Depois assim de uma meia hora. Porque ele realmente deixa a pele mais ressecada. E é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de dar um curtir pra mim. Se inscreve aqui no canal se tu não é inscrito. Um beijão. E até o próximo vídeo. Tchau.